Eu só queria dizer que é impossível você ficar parecendo gente neste calor, é humanamente impossível, eu estou derretendo, não dá pra ficar parecendo gente assim, então desculpe esse estado desta pessoa. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros, eu estou aqui hoje para fazer meu book haul do mês de novembro e tem até bastante coisa, eu achei que não ia ter nada, mas chegou muita coisa, muita coisa bacana, muita coisa linda, muita coisa estilosa, maravilhosa e eu estou aqui hoje para mostrar. Vou aproveitar e também emendar e mostrar minhas leituras neste mês de novembro porque eu li vários nadas, então dá pra mostrar num vídeo só. Logo de cara eu recebi essa cartinha super linda, super fofa, super maravilhosa, contendo esses marcadores lindos e maravilhosos que a Agna do Lens do Dia me mandou. Gente, o canal dela é maravilhoso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. A Agna é tipo uma das melhores pessoas da vida, então se você não conhece o canal dela ainda, corre e vai conhecer que vale super, super, super a pena. Muito obrigada Agna, você foi super fofa, eu amei essa cartinha que veio mudada dentro do envelope e muito obrigada mesmo, amei os marcadores. A segunda cartinha que eu recebi foi da linda fofa, maravilhosa, com a maleônica, diva, suprema, a Lini. A Lini me mandou também os marca páginas do canal dela, do Camarão Geek, eu vou deixar aqui também embaixo o link do canal da Lini, super maravilhoso esse canal. E ela tem tipo uma entrevista com o Harry Potter, que se você é Potterhead, você tem que assistir. Eu vou deixar o link do canal dela e o link do vídeo que eu estou falando, porque aqui nos cards, talvez, e embaixo. Mas assim, confira a linha, muito, muito, muito obrigada, eu amei seus marcadores, são super lindos e divos e iguais a você. Beijo, obrigada ao mesmo. E das coisas que eu ganhei, eu recebi um livro do meu amigo secreto, chegou já quase no finalzinho do mês. Quem não sabe o que o amigo secreto falando, eu tinha aqui nos cards, o link do primeiro vídeo, com as dicas do meu Warp, só que eu tirei. E eu não esperava que essa pessoa fosse me tirar, e foi muito, 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 muito lindo. Ai, gente, muitos fios, vocês me interessaram, dos fios. Melhor pessoa da vida. E essa pessoa me deu de presente esse livro lindo, maravilhoso. Eu pego depois pra mostrar, eu vou mostrar só o livro aqui, porque o vídeo revela que vocês vão ver o unboxing, a minha alegria. E a Coraline, do meu Gamer, e as pessoas que me dão Gamer, são as melhores pessoas da face da terra. E eu queria muito esse livro, porque eu não tinha esse livro na minha coleção, e agora eu tenho, e... Ai... Mas eu recebi esse mês da editora Arqueiro, a nossa linda, maravilhosa, diva, parceiro Coisas Maravilhosas, e eu vou mostrar pra vocês agora. Recebi esses três marca-páginas, da Irmã do Tempestade, Coração de Leão e Magia do Sangue, que são lançamentos da editora agora no mês de novembro. Uma coisa muito, muito, muito fofa que eu não esperava, que foi esse calendário de dois mil e dezesseis. Eu achei ele muito fofo, muito lindo, muito co-choco, muito... Ai... Tá, eu vou tentar mostrar pra vocês rapidinho, e assim, os lançamentos deles desse ano, de... Eu achei muito lindo o marca-páginas aqui, o calendário. Gente, como não amar essa editora? Como não amar essa editora? Como? Me digam, eu quero saber. Super lindo, muito obrigada, muito obrigada, editora Arqueiro. Melhor coisa da vida, melhor coisa da vida. Junto com os marca-páginas e o calendário, vieram os livros de solicitação desse mês. O Príncipe dos Canários, da Loretta Chase. Esse livro é a Mari que vai ler e resenhar, então provavelmente vai ter resenha dele escrita lá no blog. Em algum momento da vida, talvez eu leia ele e resenha aqui no canal, mas eu não vou garantir, porque eu tô muito preguiçosa pra ler. Eu recebi do editora Arqueiro, esse box lindo e maravilhoso que eu tô mostrando no fundo. Que é o box de Mundo Sem Fim. Esse aqui era pra ser um livro único, mas eles dividiram em dois livros que não podem ser vendidos separadamente. Então, tipo, você vai comprar, vai comprar os dois juntos, porque a parte 1 e 2 é a mesma história. Tem cerca de 1116 páginas, só isso aqui. E vai ter resenha pra vocês aqui desse, eu não sei quando, mas breve, porque eu tenho que... Eu comprei na Black Friday, pra dizer que eu não comprei nada pra mim. Eu comprei essa HQ, The Witcher. Tava, tipo, todo o catálogo da Americana tava com 50% de desconto na loja física. E quando eu entrei, essa HQ tava, tipo, a preço de banana. E eu não consegui, eu quebrei minhas promessas e acabei comprando pra mim. Breve eu vou ler e resenhar pra vocês. Quando eu falo breve, vocês podem contar, sei lá, pra 2017. Tem resenha aqui no canal, se tudo dá certo. Eu ganhei de presente da linda, diva, maravilhosa, seduzente, Marta Luciana Reis Rocha, do meu amor. O demonologista do Andrew Piper é a Mari Jetten. E eu ganhei, finalmente, a minha edição, que é a Martinha, linda, maravilhosa, me deu de presente. Muito obrigada, sua linda. Você é praticamente a minha patrocinadora em todos os meses. Tem algum livro que você me deu? Então, assim, eu lhe amo muito, 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 muito. E não é por interesse, eu te amo de verdade mesmo, você sabe disso. E eu sei que o aniversário já seu, mas quem ganhou o presente fui eu e, enfim, melhores pessoas. Eu ganhei de presente do meu lindo, maravilhoso primo, Tessio. É onde tudo começou, da Robin Strasner, da Novo Conceito. E ele também me deu mais outros dois livros que eu vou mostrar em sequência. Eu não conhecia nada a história desse livro e eu tenho um cheio bem interessante. Ah, um resumo atrás e eu pretendo ler, não sei quando e fazer resenha pra vocês, mas tá aqui o meu novo bebê. E como eu falei, Tessio também me deu o Traição e Família, do David Baldack. O único problema é que eu descobri que esse é um livro de uma série e esse é, tipo assim, sei lá, o sexto livro. Mas, tudo bem, né? Acontece. Se vocês virem o primeiro aí, quiserem me dar, eu tô aceitando. Ou me dê um link pra comprar. Mas, pelo que eu entendi, dá pra ler separadamente, mas é só aquele tipo de pessoa que tem um toquezinho e... Mesmo que as histórias não sejam ligadas diretamente, eu quero ler desde o 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4. Enfim, mas eu amei, obrigada, Tessio, mesmo assim. E ele também me deu o Grito de Guerra da Mãe Tigre, da Amishua. Eu achei o plot bem interessante também, eu não conheci nada do livro. Eu conheci da editora Intrínseca, outra da Arqueira, não vou falar isso, não. Mas, eu gostei bastante, eu vou dar uma lida, ele é bem fininho, acho que eu vou lê-lo pra dar um... Nas minhas... no meu flop literário, tipo, muito seria minha ressaca. Eu também tenho, essa vez... Ai, The Game, The Wenders, El Amor... Demorou, mas você chegou na minha estante, sua coisa linda. E junto com o livro vem esse marca-página de iPhone, divo, supremo. E esse livro tem grandes expectativas dentro de Zafira Darkside, que eu não ganhei nada, além de experiência pra próxima, e aprendi a deixar de ser trouxa. But... Eu vi muitas boas resenhas, todo mundo falando super bem, a Babi, do Biscoito Literário, a Camila, do Livrologias, e mais um milhão de pessoas que leram The Game, menos eu, que sou trouxa, que eu que tô atelando nas minhas leituras, e eu pretendo lê-lo ainda em dezembro, antes do ano acabar, porque já tem ruído, e vai sair o terceiro e não lê o primeiro ainda, e não pode. Né? Chega! Por último, mas não menos importante, Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Esse é o primeiro livro da trilogia dos espinhos, eu não tenho os outros dois, eu pretendo ter, mas eu fiquei super louca por esse livro por motivos de que a Darkside lançou A Guerra da Rainha Vermelha, e é um livro do universo escondido, e como eu falei, a pessoa que não quer ler o universo escondido, é de ler o universo principal e coisas do tipo, então tá aqui o primeiro, eu tenho que ler logo, pra saber se é bom mesmo, e... quem sabe, né? Mas agora, vamos falar sobre o meu flop nesse mês de novembro. O que que eu andei ler nesse mês? Bom, eu li o conto Príncipe Congelado, do nosso parceiro Raígo, foi um conto super fofo, super lindo, super co-choco-choco-choco, que eu já falei aqui rapidinho pra vocês, quando eu falei dos inscritos e da promoção que tá rolando, então eu vou deixar aqui nos cards e no link do videozinho. E eu li também as 28 HQs do Aliens, então parando pra analisar, eu li bastante, porque 28 vezes 24 páginas cada uma, não sei contar agora, apesar de ser de exata, e... além desses momentos digitais da vida, eu li coisas físicas também. De livro, eu li Confissões do Inverno, do Brandon Keeley, que eu já fiz resenha aqui, tá nos cards aí também, ou embaixo, se eu não esquecer. Foi um livro maravilhosamente delicioso, porque eu não tinha nenhuma expectativa para ele, e eu me surpreendi de várias formas, fiquei com o coração apertado, queria socar personagens na cara, e eu adoro quando eu tenho esses fios nos livros, porque eu faço assim... Hum, porque se tem uma coisa que eu odeio, eu espero na muita coisa do livro, e ficar tipo, ué, cadê a porra da história? Mas, esse livro, gente, eu recomendo, recomendo... Que dó que eu fiquei com essa imagem, que dó, que dó. E tem assuntos polêmicos, muito polêmicos, que todo mundo deveria ler. Recomendação aqui, ó. De livro também, eu li uma coisa linda, maravilhosa, que foi um achado incrível, fantástico, maravilhoso, mas infelizmente não é meu, que é Stardust, do New Gamer, com Charles Vest. Essa edição é extremamente rara, é edição ilustrada. E, nossa, Ivana, você deveria me dar essa edição, pra que você vai devolver pra porra do seu ex? Pelo amor de Deus, eu vou fazer muito mais proveito, eu nunca te pedi nada, me vende, me dá, me aluga, me aluga na cor que eu te devolvei, me vende, eu te dou meus dois rins e a minha alma por essa edição, não acho pra comprar, não acho. Se alguém achar essa edição, quiser me vender, quiser me dar, por favor, até em inglês, inglês, eu vou ficar porra da vida, não acho nem inglês pra comprar. Eu só queria essa edição, gente, sou, sou, uma edição linda, maravilhosa, e... Ah, parou, eu não devia ter uma procura daqui, agora eu tô aqui, com fios, não é minha. E eu li esse mês também, na Revesa Tona, Marceline, Princesa Jujuba, Rainha dos Gritos, um HQ da Hora da Aventura, e eu li também As Fúrias, que é o Sandy me apresenta, que é do Michael Carey, com a arte de John Bolton. Essas duas HQs eu li na Revesa Tona, e vai ter resenha delas em breve aqui, não sei quando, mas eu já gravei, falta só editar e postar, vou ver como vai ficar minha agenda, e eu gostei muito. A arte das Fúrias, inclusive, é uma arte fantástica, um traço maravilhoso, que me lembrou muito o traço do Alex Ross, e por amor. E daqui, cara, a minha aventura é pra rir, é Besterol, é sucesso, e a Marceline de longe é a melhor personagem ever. Desculpa aí pra quem é Tim Fing ou Blake. Isso aqui foi tudo o que eu recebi neste mês maravilhoso, que acabou de novembro, e eu estou super feliz com meus novos bebês, não sei onde eu vou colocá-los, mas eu vou arrumar espaço, nem que eu tenha que dormir no chão, e... muita felicidade. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, não esqueça daquele bom e velho like, que ajuda muito na divulgação. Comenta aí o que você recebeu este mês, e eu estou aberta a presentes, se quiser me presentear, estamos aí. A Black Friday foi uma coisa bem interessante, eu comprei, sim, um livro pra mim, além da HQ, mas foi o porque era um livro do Gaiman, e estava por R$4,90, então, né, pedi demais do meu autocontrole, mas o resto dos presentes que eu comprei foram todos, isso mesmo, presentes, né, o resto dos livros que eu comprei foram presentes dos amigos secretos, dos presentes da vida, e pessoas que eu gosto muito e eu quis presentear, e... eu estou feliz por ter comprado pouquíssima coisa, pra não dizer quase nada, eu pretendo manter essa meta em dezembro, de não comprar... nada além do que eu já comprei. Então é isso, se você é novo, inscreva-se pra receber as novidades, e até a próxima. Tchau!